Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês como se faz algumas lajotas que vocês mesmos podem fazer em casa. Aquela calçada que você quer recuperar ou quer construir, às vezes uma lajota comprada sai bem mais caro do que fazer. Então vou mostrar para vocês como se faz. A gente está fazendo a massa aí, é dois bols de areia por meio de cimento. Uma massa bem forte, que vai nos dar a resistência da nossa lajota. Essa massa pessoal, essa massa tem que ficar bem homogênea, mas não pode. O segredo dela todo está assim, não pode ficar molhada demais, ela tem que ficar mais ou menos seca. Para depois lá na forma, depois do passo seguinte que vocês vão ver, a água não subir para cima. E aí fazer todo aquele processo de alagamento da forma. Ela tem que ser bem misturada, bem misturada mesmo, com pouca água, para com aqueles gromos da areia ali, mas não muito úmida. Esse é um processo que a gente chama aí de pouca água mesmo. A areia, de preferência, se vocês conseguirem uma areia grossa ou uma areia média, que a areia já esteja aí bem seca, é que ela não tem a umidade da chuva. Porque o que acontece às vezes, é você colocar uma areia úmida da chuva, colocar mais água e aí não conseguir chegar da nossa massa para fazer as lajotas. É como eu disse antes, você vai comprar uma lajota às vezes, sai bem caro. Principalmente lajotas de concreto hoje em dia, que estão sendo muito procuradas no comércio. E ela é super grossa. Olha aí, a massa ficou assim, olha aí. Não muito úmida. É ideal para a gente começar a colocar nas nossas formas ali, das nossas lajotas. Uma maneira prática, rápida e bem simples de você fazer. Você vai transportar essa massa aí numa maceira, num bonde, vai levar até o ponto lá onde estão as formas para começar a fazer as lajotas, que é bem fácil, simples e principalmente bem rápido de fazer em questão de menos de 15 minutos e faz mais de 10 lajotas. Olha aí, essa é a forma. Ela é feita todinha em metalom, soldado ali com os cabos e tudo mais. Mas você pode fazer de madeira em casa, se não tiver o aparelho de solda para fazer as soldas no metalom. O ferro é sempre bem melhor, porque ele tem mais durabilidade. Você vai colocar embaixo da forma sempre uma madeira ou um papelão, para não colar a superfície da lajota no chão. Senão depois você não consegue tirar dali para fazer a sua calçada. A massa vai dentro dessa forma, desse quadrado aí, que é um quadrado, mas pode ser vários formatos de desenho da maneira que você quiser. Basta fazer a criatividade aí sua. Espalhar bem a massa. Você está vendo que ali a massa não está muito úmida. Então ela pode ser bem espalhada ali, dentro da nossa forma de metalom. Passar um nível, eu estou usando um nível ali, mas pode ser um pedaço de madeira qualquer. Eu usei um nível porque estava mais à minha disposição ali. Sempre recuperar os buraquinhos que ficam, passar novamente a régua, o nível ali. Pronto, bem liso mesmo na nossa lajota. Esse é o acabamento final, o acabamento que vai ficar na superfície de cima da lajota. Aquela superfície que todo mundo vai ver. Passar a colher, deixar bem lisinho ali. Nós vamos entrar agora no processo de remoção da forma, que não é complicado não. Olha aí, passando mais um pouco a colher. Dá uma leve mexida na forma dos dois lados. Levantá-la e está pronta a nossa lajota. Olha aí, a primeira lajota pronta já, dando prosseguimento para a segunda lajota. É bem simples mesmo, como vocês podem ver. É uma questão de um pouco de paciência, né? Para a gente conseguir fazer a quantidade suficiente de lajotas para fazer a calçada que a gente quer. Olha ali, já temos aí, em questão de 15 minutos, 20 minutos, quase 20 lajotas prontas. De um dia para o outro, elas já estão aí com um ponto certo para retirar ali de cima do papelão. E deixá-las puxar aí por mais 7 dias, mais ou menos, aí, que vai dar a cura total da massa ou do concreto. E nesse processo de 5, 6 dias, que ela está curando ali, você pode ir molhando de vez em quando ela, que é para ela ficar bem mais resistente. O concreto precisa, realmente, de umidade nesse estágio para pegar toda a sua liga, digamos assim. Olha aí, ó. Essa é a lajota pronta de um dia para o outro. Ela está ainda um pouco virgem, digamos assim. Ela vai ser escorada ali na parede, para depois a gente começar a molhar. E o processo quase se encerrando. Esse é o nosso primeiro vídeo de como construir lajotas para fazer a sua calçada. E você pode procurar a nossa segunda parte, que vai mostrar para você a calçada pronta já, usando esse tipo de lajota aí, feita em casa. E que eu vou dizer para vocês, ó. Não perde nem um pouquinho em termos de qualidade para a creto, comprada em qualquer estabelecimento comercial. Tá bom, pessoal? Então, é um grande abraço a todos. Procurem a segunda parte desse vídeo de como fazer lajotas na sua própria casa. Fui. 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 Fui.